No Vale do Jequidionha, um homem de 57 anos, ele foi preso tentando vender um trator na cidade de Virgem da Lapa. Gente do céu! Segundo as investigações, o veículo pertence a uma associação comunitária na qual o suspeito é o presidente. Ih, que conversa é essa? Fantone, Fantone! Que história é essa, Fantone? Boa tarde pra você, amigo! Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, a equipe comandada pelo delegado Ciro Roldão fez a prisão em flagrante do presidente dessa associação que fica na zona rural de Virgem da Lapa, quando ele vendia um trator que é da associação ao valor estimado em torno de R$ 125 mil, muito abaixo do valor de mercado do equipamento. E o detalhe é que esse trator, ele foi adquirido através de uma verba parlamentar federal e estava a serviço da instituição. E aí, segundo as investigações, o presidente da associação, ele decidiu vender o trator sem autorização, sem o conhecimento e sem uma finalidade específica, segundo as investigações iniciais. E aí a polícia foi até o local e pegou o cidadão em flagrante. Ele foi preso, levado para a delegacia, juntamente com as testemunhas e as pessoas que tinham conhecimento dessa situação. Foi arrecadado também algumas provas a respeito dessa atividade irregular por parte do diretor dessa associação. Bom, até aí estava indo bem a investigação, só que a polícia civil, o delegado Ciro Roldão, tomou conhecimento que imediatamente pessoas que ainda não foram identificadas, mas estão sendo investigadas, a polícia vai apurar quem foi que espalhou uma fake news nas redes sociais, dizendo que a polícia havia desbaratado uma ação dentro da prefeitura, de quadrilhos que seria de responsabilidade da prefeitura. Aí o delegado Ciro Roldão veio a público e fez um pronunciamento para acabar com a fake news e esclarecer o que é a verdade da ação que a equipe dele realizou na cidade de Virgem da Lapa. Vamos ouvir. Vem para o meio deste vídeo esclarecer que estão rodando notícias falsas nos grupos de redes sociais. Chegou até a mim a notícia de que a polícia civil de Araçói teria desmantelado o esquema de corrupção na prefeitura de Virgem da Lapa. É fake news. Essa informação é mentirosa. De fato, na manhã de hoje, 29 de 2 de 2024, a polícia civil desencadeou uma operação que prendeu em flagrante o presidente da Associação dos Moradores da Comunidade do Cão Sansão. Esse presidente da associação, ele estava vendendo o trator que foi destinado com verbo de emenda parlamentar federal. Fato este, nem essa venda, ilegal, pois não tinha conhecimento nem ata nenhuma dos demais integrantes da associação. Então, venho esclarecer que nada tem a ver com a prefeitura de Virgem da Lapa, como está circulando aí nos grupos. É responsabilidade pessoal do presidente da associação. Então, peço a todos que tomem cuidado. É ano eleitoral, ano sensível, em que acontecem muitas fake news. E nós estamos aqui para esclarecer esses fatos, não para prejudicar e nem beneficiar nenhum pré-candidato, mas sim para deixar claro, né? A gente fazer o possível para que a corrida eleitoral seja mais democrática e honesta possível. Bom, Recomércio, então, nós estamos acompanhando as investigações para saber, vamos acompanhar a apuração feita pela Polícia Civil para saber por que da venda desse trator, o que seria feito com esse dinheiro e também as providências que serão tomadas para a questão, o afastamento do presidente da associação, o que a instituição vai fazer, mas principalmente essa ação do delegado Ciro Roldão, a equipe de investigadores, de primeiro impedir que o delito acontecesse e ainda resguardar também a integridade das instituições envolvidas e também a apuração dessa fake news, saber quem divulgou essa fake news para que também seja levado até a delegacia para responder. A Polícia Civil está atenta a essas questões, viu, Recomércio? E, Fantoni, eu quero aqui cumprimentar o delegado pela fala, né, sobretudo pela investigação, né, que recupera o trator que pertence à associação e pela postura dele, né, e o conselho que ele dá a respeito de anos pares, né, anos de eleição, como que as pessoas aproveitam determinadas situações nesse período, né? É que as eleições aconteçam com fluidez, né, Fantoni, com clareza e que vença aquele que tiver a maioria dos votos escolhido pela comunidade, né? Ah, é uma invenção de um monte de coisa, misericórdia. Parabéns ao delegado aí pela postura dele e esse conselho dele vale para toda a nossa área de cobertura, né, porque daqui a pouco, nós estamos em março, né, daqui a pouco começa a chover as coisas. Para nós aqui no Jornalismo, toda hora chega, ó, que esse muro aqui era para ter sido erguido na data tal, até hoje o prefeito já coloca no prefeito o Fernando, né, de várias cidades chega aqui. Aí eu mando para o diretor de jornalismo, ele já analisa, politicagem, Nico, já dá baixo. Agora, se tiver procedência, a gente dá prosseguimento. Valeu, Fantoni Peus!